Bom dia turma boa, bom dia moçada do nosso Brasil hoje se encontra aqui numa zona rural de da cidade de Iapi, no sertão alagoano aonde vocês estão podendo observar muito verde, aonde estou fazendo essa humilde gravação né a famosa caatinga aqui do sertão alagoano no período de chuva a verdadeira caatinga fica dessa forma aqui que nem vocês estão observando aonde eu estou praticamente cercado de verde a natureza oferecendo coisas boas para toda a comunidade para toda a população aqui o sertão alagoano é uma área verde agora de momento porque está tendo aí um bom tempo chuvoso que toma no período de inverno né aí faz com que a caatinga se torne uma área verde, uma área bem avistosa muito pasto que vocês estão podendo observar ali depois de onde eu estou fazendo a gravação onde vocês estão podendo alcançar aí através da lente da filmagem, da filmadora vocês estão observando aí no detalhe viu muitos verdes aqui é onde eu estou, a verdadeira caatinga no verão muito castigada por causa do sol né a temperatura do sol aí faz com que isso aqui fica seco, seco, tostado no caso, melhor dizendo, fica seco, seco, torrado né já através de uma caída de água da chuva que já tomam no período de inverno praticamente a caatinga volta a modificar o estilo de dessa mata que chama caatinga aqui do sertão alagoano tá certo pessoal, muito verde mesmo coisa linda, coisa bonita aí que só a natureza tem para nos oferecer isso aí ó aonde eu estou aqui, uma área rural né que é da cidade de Inhapi uma zona rural aqui e eu conseguindo fazer no centro aqui, no meio mesmo da caatinga jogando no ar aí para vocês para mostrar para vocês que não conhece a caatinga do sertão alagoano essa mata, essa floresta aqui melhor dizendo que no período de chuva ela volta a florescer e os matos, as árvores as árvores, melhor dizendo as árvores fica bem avistosa o pasto o pasto que vocês estão podendo observar aqui muito verde fica um pasto bem avistoso aonde vocês estão podendo alcançar já quando chega no período de verão um verão bem puxado você nota que a caatinga o sertão alagoano fica bastante castigado com a seica o cercado não fica com um pasto bom bem avistoso fica aquele terreno seco um abraço para todos uma pequena humilde gravação mas trazendo detalhe aqui da caatinga do sertão alagoano cidade de Inhapi uma zona rural tá certo? um abraço para todos e um bom começo de manhã de terça-feira abençoada com as graças a proteção de Deus com as graças com as graças com as graças com as graças